Beleza. Boa tarde, pessoal. A nossa apresentação de hoje é sobre os capítulos 10.1 e 10.2, um dos livros que a gente já estava estudando em outras aulas, que é o Speech and Language Processing. E esses dois capítulos falam basicamente sobre os modelos de linguagem pré-treinados, mas especificamente sobre os Transformers. Então, o nosso grupo é composto pelo André Gomes, pela Beatriz Pina, por mim, Camila Alves, e pela Dayana Carvalho. Ah, só para contextualizar também, aqui a ideia vai ser passar mais a teoria mesmo de como funciona, e aí na próxima semana, como vai ser um livro mais prático, a gente vai passar a ideia no notebook mesmo, no collab. A gente preferiu separar, sim, mais teoria hoje, aí semana que vem a gente vai fazer mais prática. Então, beleza. Nesse capítulo, os autores fazem uma breve introdução sobre o que seria o pré-treinamento. Basicamente, eles formalizam que o pré-treinamento é o processo de aprender e atribuir algum tipo de representação ou significado para as palavras ou frases, processando em escala, em grande quantidade de textos. E aí, com isso, quando você tem um tipo de modelo pré-treinado, você pode dizer que tem um modelo de linguagem pré-treinado. E aí existem várias redes neurais usadas como modelo de linguagem, mas aí nesse capítulo, a ideia é focar no tipo específico que é o transformer. E aí, o que seria o transformer? O transformer é uma arquitetura de rede neural profunda com várias camadas. E aí é o modelo sequence-to-sequence. Então, basicamente, a sua entrada é uma sequência e a sua saída é uma sequência. Por exemplo, uma tradução. Então, a entrada pode ser uma sequência de palavras e frases em inglês e a saída pode ser as palavras e frases em português. E aí, por isso, por ser esse modelo sequence-to-sequence, o transformer tem a arquitetura de encoder e decoder. E aí, o diferencial da arquitetura transformer é que ela tem um mecanismo de atenção, que aí é chamado de self-attention, que eu vou falar um pouquinho mais. Bom, o self-attention, a ideia dele é que ele consiga aprender as relações contextuais entre as palavras de um texto, mesmo que em longas distâncias. E aí, o objetivo dele é que ele conseguisse capturar as referências de um texto, entendendo o seu contexto, imitando como nós, humanos, fazemos inconscientemente, enquanto lemos um texto, por exemplo. Então, como eu falei, o transformer é um modelo sequence-to-sequence. Então, entra nessa camada de alta tensão, self-attention, uma entrada de vetores, vetores, x1 até xn, que são as nossas palavras, nossas frases. E aí, vai sair uma sequência também de palavras ou frases. Então, entra uma sequência, sai uma sequência. Sequência x1, x2 até xn e sai a sequência y1, y2 até yn. Como está aqui no slide. E aí, beleza. Mas como ele consegue capturar o contexto geral do texto em cada saída desses y. Então, como ele consegue entender qual é o contexto e atribuir essas representações. Então, basicamente, os mecanismos de retenção, ele calcula scores. Esse score, basicamente, é um produto escalar entre as entradas. Então, por exemplo, no self-attention casual, os scores são calculados, vou até voltar aqui no outro slide para enxergar melhor, os scores são calculados através das entradas anteriores. têm essa ideia de causalidade. Então, eu vou pegar aqui o exemplo da entrada do x3. Eu quero ver a saída representativa por ele do y3. Para fazer a representação da saída, a gente vai fazer o produto escalar do x3 com x1, do x3 com x2 e do x3 com ele mesmo. E aí, vai ter um cálculo aqui, vai atribuir esse contexto das outras palavras de uma forma para extrair o y3. Então, essa que é a ideia dessas pontuações, desses scores. E aí, beleza, a gente tem esses scores, só que como ele pode variar muito, a amplitude deles podem variar bastante. E a ideia aqui é como se ele fosse realmente um peso de relações entre as entradas. Então, na verdade, eu vou até voltar aqui de novo. Supondo que o x2, ele fosse a palavra, só hipoteticamente aqui é a palavra saúde. O x3 é a palavra, uma representação, na verdade, na palavra hospital. O produto escalar, ele vai tentar pegar justamente essas similaridades entre as palavras. Então, o produto escalar dessas duas aqui vai ser maior do que se eu pegasse hospital e amendoim, por exemplo. O produto escalar seria menor porque tem pouca similaridade. Então, a ideia é ele pegar as similaridades, atribuir isso e trazer por isso do produto escalar. Só para reforçar aqui. Então, são vários produtos escalares agrupados para fazer uma saída. E aí, como ele pode estar em amplitude muito diferente, a gente vai utilizar uma função chamada softmax para a gente colocar isso, meio que normalizar, a gente colocar isso entre 0 e 1. Então, a gente utiliza essa função aqui dentro dos scores, dos diversos scores que a gente está calculando. E aí, a gente vai ter esse alfa y e j, que basicamente é o softmax dentro do produto escalar do xi com xj. A entrada xi, xj. E aí, com isso, como é que a gente combina esses pesos? A combinação desses pesos, para gerar uma saída, é feita por uma combinação linear mesmo. Então, o que acontece? A gente vai multiplicar os pesos com as entradas e vai somar isso tudo para gerar a nossa saída. Então, eu vou voltar para o nosso exemplo do... Eu quero gerar o y3. Para gerar o y3, eu vou pegar os pesos, que aqui já estão normalizados. Pegar o peso do x1 com x2, com x1 e x3, e multiplico pelo x1. Somo com o peso do x2 com x3, multiplico com x2. E, por fim, eu pego o peso do x3 com ele mesmo e multiplico pelo x3 e somo. Essa combinação linear, então, é meio que realmente uma soma ponderada. A gente está colocando pesos nas representações. Ela vai gerar a nossa saída, que a gente quer já contextualizada com as outras palavras. E aí, aqui, é meio que uma ideia geral do self-attention. É basicamente assim que é a ideia dele. Ele pega esses contextos das outras entradas. Essa que é a ideia. Mas, como vocês puderam ver aqui, não tem nenhum tipo de parâmetro que é atualizado de acordo com o tempo. Ele vai ser treinado e vai atualizando para deixar isso aqui mais conciso. Então, a partir da frente, o André vai explicar melhor como a gente atribui esse parâmetro que vai ser atualizado e deixar o Transformer do jeito que ele é conhecido, né? Bem utilizado para esses modelos de linguagem. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, André. Então, vamos lá. Como a Camila disse, para deixar ele mais atualizado com o tempo e para conseguir considerar textos maiores, quantidades maiores de frases, de palavras e tudo mais, o self-attention consegue separar os input embeddings botando cada um deles com três parâmetros. Aí, a gente pega ele, por exemplo, o vector x1. A gente pode referir ele como uma query quando ele estiver sendo o foco do self-attention. Os outros inputs, a gente vai chamar ele de keys quando eles estiverem sendo comparados com aquela query em questão do query atual do self-attention. E, no final, a gente vai ter os values de cada input. Pode passar, Camila, por favor. E, nisso, a gente consegue dar um peso para cada um, para cada input, para cada um dos tipos, quando ele estiver. Por exemplo, a gente vai ter uma matriz de pesos para quando o x1 for a query, quando ele estiver sendo o foco. A gente vai ter uma matriz de pesos também, uma outra matriz de pesos, para quando ele for uma key, quando estiver sendo comparado com outras queries. E nós vamos ter uma matriz de pesos também para quando ele for um value, na hora de somar tudo no final. Então, aqui, como a Camila explicou, vai continuar da mesma forma. A gente vai fazer um produto escalar depois do vetor de queries dele com o vetor de keys dos outros inputs para ter esse valor. Então, aquela fórmula que a gente tinha, o score que a gente tinha, que multiplicava o vetor x, pelo x, e pelo x, j, vai ser transformada em um produto escalar do vetor qi, que é o vetor de query dele, e pelos vetores de keys dos outros inputs. Nisso, logo após, a gente aplica o softmax, que a Camila explicou, dando o peso para cada um deles, tanto x1 quanto x1, tanto x1 para x2, x1 para x1, x2 para x1, x2 para x2, por exemplo. E no final, nós somamos todos os pesos com os valores. E aí nós temos cada um dos y. aqui, por exemplo, nessa figura, ele tenta explicar quando é encontrado o y3. Nós temos aqui os vetores x1, x2 e x3, cada um com seus pesos e valores de key, query e value. Para encontrar o y3, a gente vai pegar o input q do x3, multiplicar ele pelo k do x3 também. Aí nós temos esse primeiro valorzinho que vai entrar no somatório depois. Nós temos também o q do x3 vezes o k do x2, outro valorzinho. E nós pegamos o q do x3 e multiplicamos pelo k do x1 também. Esses três valores, a gente passa individualmente no softmax, multiplicamos pelo v de cada um dos inputs, e depois a gente soma, que nem estava na fórmula anterior, para encontrar o vetor y3. Mas como o produto escalar pode ser algo muito amplo, nesse caso ele pode ficar tanto positivo quanto negativo e os valores podem variar muito, quando a gente for aplicar o softmax, ele vai acabar exponenciando esses valores muito grandes e a gente perde um pouco da escala. Para evitar isso, antes de aplicar o softmax, a gente pega o produto escalar e divide por um valor, que é a raiz quadrada da dimensionalidade dos vetores de query e dos vetores de k. assim a gente traz para valores mais próximos, podendo representar melhor as coisas. E aí depois que a gente faz essa divisão, pode passar a câmera, por favor. A gente... Não, pera, volta, por favor. Ah não, essa parte é só isso. Tipo, a gente... Para puxar um pouquinho... Para diminuir a amplitude, a gente faz essa divisão pela dimensionalidade. Pode passar, por favor. E... Só que esse processo todo também a gente pode aproveitar para paralelizar ele. Porque como cada Y é calculado separadamente, a gente consegue colocar... criar matrizes com todos esses vetores e calcular de forma paralela no próprio modelo. Então a gente cria a matriz X, onde tem todos os inputs dos vetores X, e cada Y vai ser calculado independentemente pelo modelo. Porque aí vira só uma multiplicação matricial, que a gente consegue paralelizar. aqui, por exemplo, ele mostra na matriz já N por N, quando você tem lá a matriz X completa já, na parte triangular superior ele coloca tudo... A gente coloca tudo menos infinito, porque na hora do softmax ele vai transformar tudo em zero. E na parte triangular inferior são todos os cálculos que ele faz. Tanto dos dos vetores de query contra os vetores de query pelos vetores de key. Tanto que, por exemplo, na linha 1 vai ter só a query do X1 com a key do X1 mesmo. Na linha 2 vai ficar a query do X2 vezes a key do X1, a query do X2 vezes a key do X2, e assim por diante até completar a matriz inteira. E, por fim, a gente conseguiu chegar na forma, assim, entre aspas, final desse processo até o momento, de... Vai fazer o softmax daquela fórmula em que a gente dividiu pela dimensionalidade vezes a matriz de valores, que é a matriz V. Então, o self-attention lá em forma matricial fica assim. Boa tarde, vou falar um pouco sobre os blocos transformadores. É a Daiana que está falando. Bom, se entrar um pouquinho de barulho aqui é porque eu estou presencial no trabalho, então, às vezes, pode acontecer de uma voz assim atrapalhar um pouco a presenção. Bom, o bloco transformador é o cálculo, né, da camada de alta atenção, na verdade, que faz parte que está inserida dentro do bloco transformador, seria aí o núcleo do bloco. E aí, o cálculo da camada de alta atenção se insere dentro do bloco chamado transformador, desculpa, que além dessa camada inclui camadas adicionais, como feed forward, tem também as conexões residuais, e a camada de normalização. como a gente pode ver na imagem, o input, as entradas são passadas para a camada de alta tensão e para as conexões residuais. E a combinação desses resultados é passada para uma camada de normalização. Em seguida, esse resultado de normalização é passada para a camada de feed forward e para conexões residuais. E aí, combinando-os para a camada de normalização que gera a saída Y. Esse processo pode ser descrito no formato da função conforme as equações que aparecem em A10.2 e A10.3. Pode passar para mim, por favor? A camada de normalização é uma das muitas formas de normalizar, que podem ser usadas para melhorar o desempenho do treinamento das redes neurais profundas, que facilita no treinamento do modelo. Essa camada é uma variação das estatísticas em escola. Então, para a gente normalizar, a gente, no caso, pega as entradas, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Mas antes da gente normalizar, a gente tem que gerar o parâmetro de média, que seria a média das entradas, que é esse somatório de cis e dividido pelo DH, e depois a gente calcula o desvio padrão, que é justamente pegar as entradas e subtrair da média, perdão, elevar ao quadrado, pode passar para mim, por favor? Perfeito. Então, depois que eu tenho esses parâmetros, eu consigo fazer a normalização, que seria pegar as entradas, subtrair pela média, dividir pelo desvio padrão. Em seguida, na implementação, como a gente pode ver também na equação 10.16, a gente tem uma regressão linear, onde a gente possui dois parâmetros, dois do gama e o beta, e esses parâmetros representam o ganho e representam o deslocamento. Pode passar, por favor. As diferentes palavras em uma frase, elas podem se relacionar de muitas maneiras, simultaneamente. Seria difícil para um único bloco transformador aprender a capturar todos esses diferentes tipos de relações paralelas entre as suas entradas. Então, eles abortam isso usando as camadas de multi-head attention, as camadas de multi-atenção. Muitas cabeças, na verdade, perdão. Esses são conjuntos de camadas de alta tensão, chamadas de heads, cabeça, que residem em camadas paralelas, na mesma profundidade em um modelo. Cada uma com seu próprio conjunto de parâmetros. Cada cabeça pode aprender diferentes aspectos das relações que existem, entre as entradas no mesmo nível de abstração. Portanto, a multi-head attention é um mecanismo que vai melhorar a performance da camada de atenção de duas formas. Vai expandir a habilidade do modelo, desfocar em diferentes posições. Claro que apenas com self-attention os embeds atualizados mantém um pouco do encode, de outras palavras, mas o peso maior é da palavra sendo analisada naquele momento. E ele dá à camada de atenção múltiplos subespaços de representação, como será visto mais à frente. Com esse tipo de mecanismo nós temos múltiplos conjuntos de matrizes de peso que seriam aquário e velho que não foi abordado antes. Então, para implementar essa noção de cabeça e uma camada de alta tensão é fornecida com seu próprio conjunto de matrizes. Assim, para cada cabeça, para cada rede temos camadas de peso e eles são multiplicados pelas entradas X para produzir a query, o key e o velho. Conta o slide, por favor, enquanto está no próximo. Então, próximo, Pode ser. Bom, aí a gente tem a imagem onde a gente consegue ver aqui vários heads, várias cabeças, onde elas recebem ali, cada head tem suas matrizes de peso, uma matriz de peso para aquário, para key, para velho. e elas, no caso, conseguem ter esse, como a imagem pode mostrar, elas conseguem trabalhar paralelamente e essa camada substitui a única camada de alta tensão no bloco transformador. Pode passar, por favor. Bom, uma outra questão de interesse é saber de como é feita a posição de cada token na sequência de entrada nos transformers. A gente, nas arquiteturas baseadas em CNNs ou RNNs, de convoluções recorrentes, elas não precisam desse tipo de recurso. No caso das convoluções, das palavras sequenciais ficam juntas no mesmo filtro, o posicionamento das palavras é mantido. E nas RNNs, também mantém a ordem dessas palavras de acordo com a entrada. tendo assim, essas duas arquiteturas, CNNs e RNNs, permitem a manutenção da ordem sequencial das palavras. Só que isso não se aplica na arquitetura transforma. Os modelos descritos, eles não possuem noção das posições relativas ou absolutas dos tokens de entrada. Isso pelo fato de que se a gente embaralhar a ordem das entradas no cálculo de atenção, como a gente viu na figura, na segunda figura, a gente vai obter a mesma resposta. e para usar as informações de ordem de sequência na arquitetura transforma, a gente pode inferir informações posicionais, terem essa absoluta ou relativa, adicionando codificação posicional às representações de entrada. Essas codificações posicionais, elas podem ser apreendidas e corrigidas. Pode passar, por favor. Então, a figura ao lado, ela representa como é inserida essas informações posicionais, em que é adicionada separadamente a palavra de entrada à sua incorporação posicional correspondente, ou seja, é adicionado um novo vetor de mesma dimensionalidade com a posição de cada palavra. E nessa arquitetura do transforme, faz necessário um marcador de posição para que a gente possa identificar a ordem de que está no texto cada palavra. Assim, essa codificação posicional é um conjunto de pequenas constantes que são adicionadas ao vetor de entrada antes da primeira camada de alta tensão que a gente viu naquele bloco do transforme. E um problema com a abordagem de codificação posicional absoluta, no caso, é que haverá muitos exemplos de treinamento para as posições iniciais nas entradas e menos nos limites externos do comprimento. Até como a gente viu na apresentação dos passados, quando a gente pegava o tamanho de uma sequência e pegava sempre o maior tamanho e uma que fosse menor adicionava zeros, que para todo mundo tem o mesmo tamanho. E aí, enfim, a gente vai acabar tendo vetores a mais, valores a mais que não seriam necessários porque tem sequências de diferentes tamanhos no modelo. E essas últimas incorporações podem ser, no caso, se a gente fizer isso, não ser muito bem treinada e não generalizar bem durante o treinamento. Uma forma de utilizar essa representação de codificação posicional é usar funções de seno e cosseno que geram diferentes frequências para essas codificações posicionais. No artigo, ele acaba não entrando muito detalhe como é feito essa parte do seno e do cosseno para pegar a posição das palavras, mas ele fala que possibilita a recuperação da posição dentro de cada frase. Então, aqui na imagem a gente vê que tem a frase Janet, Will, Beg, Debil. Então, para cada uma das palavras que essa sequência tem a posição referente a elas, que elas são combinadas, que é esse triângulozinho com mais, passadas depois, é aqui onde a gente já viu que a composição é em B, tem um put, mas a posição e são passadas para o bloco do Transformers. depois de apresentarmos as principais componentes do Transformers, o próximo passo é examinar como implementar como modelo de linguagem por meio de aprendizado auto-supervisionado. Para fazer isso, utiliza-se o mesmo modelo de auto-atenção, supervisão, que usamos para treinar modelos de linguagem RNN. O autor até cita o capítulo 9 como referência para poder utilizar esse mesmo modelo que ele utilizou nas redes recorrentes, que é dado a um corpo de treinamento de texto simples, ele treina o modelo auto-regressivamente para prever o próximo toque em uma sequência de YP, ou seja, a saída. ele usa a função de perda ou custo de entropia cruzada, que é determinada pela probabilidade que o modelo atribui a próxima palavra correta. Portanto, aqui a gente tem um tempo que a perda de entropia cruzada, ele está botando como sendo menos o log da probabilidade que o modelo atribui a próxima palavra na sequência de treinamento, que é essa expressão 10.20. Pode passar, por favor. Essa função de custo é muito utilizada para problemas de variável com resposta categórica, ou seja, para tarefas de classificação. A figura 10.7 ilustra a abordagem geral desse treinamento. Então, a cada passo dado a todas as palavras anteriores, a camada final do transforme vai produzir uma distribuição de saída sobre todo o vocabulário. Então, durante o treinamento, a probabilidade atribuída à palavra correta é usada para calcular a perda de entropia cruzada para cada item na sequência. Assim como nas redes neurais recorrentes, a perda ou custo de uma sequência de treinamento, ela vai ser a perda média de entropia cruzada em toda a sequência. Então, por exemplo, aqui a gente tem a frase, so long and things for enfim, continua. Então, tem as entradas aqui, o input do endereeds, depois passam pelo bloco do transformers que a gente já viu, onde tem a camada de atenção, feed forward, a normalização, passa por uma camada linear, depois é aplicado aqui o softmax para a gente ter as probabilidades e seguida é calculada de cada palavra essa função de perda, que é de entropia cruzada. E aí, depois disso, de cada palavra que é calculado, é feita a média, que está lá no final, aquele somatório do LSE dividido sobre T, que seria esse Tzão, a dimensão da sequência. E ele sempre está usando também as palavras anteriores, que é o modelo auto-regressivo. Pode passar, por favor. Então, dessa forma, uma vez treinado o modelo, a gente pode gerar auto-regressivamente um novo texto, assim como nos modelos que são de redes neurais recorrentes. O modelo de linguagem para gerar palavras de forma intermental por amostragem, repetida da próxima palavra condicionada, é chamado de geração auto-regressiva ou geração de modelagem de linguagem causal. Por exemplo, o mais famoso, que hoje em dia tem, é o GPT, que ele utiliza essa abordagem. Então, modelos de língua são aqueles que buscam prever um termo baseado no contexto, e não só nas palavras anteriores. A gente precisa saber o contexto daquela frase, porque ele pode ser muito diferente. até um exemplo que eu vi que ele fala uma frase hoje quero comer, aí você normalmente tem pizza, hambúrguer, alguma coisa assim. Só que antes da frase tem que, por exemplo, a gata hoje quer comer ração. Então, é bem diferente o contexto que a gente acaba utilizando se a gente não olhar a frase toda e olhar somente a palavra anterior. Dessa forma, também o autor fala que os modelos de língua podem ser subdivididos em três grandes grupos, que são os modelos probabilísticos, sequenciais e o modelo de atenção. O que a gente viu hoje foram os modelos de atenção, que é utilizado nos transformers. E o procedimento para a geração desse modelo de linguagem nos transformers, adaptado a um contexto neural, ele descreve a seguir. ele fala que mostra uma palavra na saída da distribuição softmax que resulta no uso do marcador do início de sentença. Ele até acaba usando diferente do que a gente viu na aula passada lá no Python, que a biblioteca Hood Pencil usa aquele TRS se eu não me engano para identificar a entrada. Depois, ele incorpora as palavras para a primeira palavra como entrada para a rede na próxima etapa de tempo e experimenta a próxima palavra da mesma maneira e continua gerando até o marcador final. Também tem o marcador final lá que a gente sempre vai ter em todo início e fim da sequência de palavras. Então, essa atenção causal, ele fala que é menos eficiente no processamento de texto porque um determinado token, ele pode não obter informações sobre tokens futuros. Mas, por outro lado, a atenção causal é necessária para a geração de texto. Então, hoje a gente tem que o GPT é capaz de gerar sentenças, enquanto o uso do modelo BERT só pode processá-la, não consegue gerar sentenças. Pode passar, por favor. Então, tecnicamente, o modelo autoregressivo, finalizando o capítulo, é um modelo que prevê um valor no tempo T com base nos valores anteriores de tempos anteriores. Então, por exemplo, T-1, T-2 e assim por diante. A gente usa todo o histórico que tem sobre aquela sequência. Embora os modelos de linguagem não sejam lineares que ele coloca, pois possuem muitas camadas de não-linearidades, ele se refere vagamente a essa técnica de geração como geração autoregressiva, pois a cada palavra gerada em cada etapa de tempo é condicionada a palavra selecionada na etapa anterior. E o uso do modelo de linguagem para gerar texto é uma das áreas que vem ganhando muito destaque em NLP. E como eu já falei, o chat GPT é um dos exemplos mais atuais que estão utilizando essa arquitetura de transformers. Pode passar essa referência que a gente está usando aqui no curso. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, obrigada.